Segura essa pancada E não há tesói pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No polão de vaqueada Agarrado com a senhora Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia No polão de vaqueada Apanha vira-dia, eu vou comprar É em Pitú, lá do Padre Maria Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia No polão de vaqueada Apanha vira-dia, eu vou comprar É em Pitú, lá do Padre Maria E é do CDS do Piauí O golfe vicarista Lá de CDS Olheu o saldo da minha puta Que está vazando? É quinta-feira amanhã já tenho vaqueada Já tô agoniado, eu sei o que fazer O jeito que tem agora, pega emprestado Vou procurar o Ajo J.E. Rogério E que não mate só hora pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No polão de vaqueada Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia No polão de vaqueada Amanhã vira-dia, eu vou comprar É em Pitú, lá do Padre Maria Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia No polão de vaqueada Amanhã vira-dia, eu vou comprar É em Pitú, lá do Padre Maria Assis.com, clava tudo Assis.com J.E. Sol, lá do Vá E o Caminhão, ovo do Ferro Amanhã, acorda arrependido Mas hoje eu vejo sua boca Não passo vontade Amanhã, coração tá fudido Mas hoje eu tô pelo orgulho Pra matar a saudade E mesmo sabendo que você não merece Não é que respira, que acaba comigo Mas que minha bebida Não consigo apertar o vermelho Quando sua conta liga Tenta te fazer vão Tirar você do meu colchão É só ver o meu beijo em outro Vão dar pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo E tentativas em vão Tirar você do meu colchão É só ver o meu beijo em outro Volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo Oô, 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 oô Isso é Raíssa, a rotada Borrido, Raquel Top alto, Raquel Pra apaixonar o coração Amanhã, acordo arrependido Mas hoje eu beijo sua boca, não faço vontade Amanhã, coração tá fudido Mas hoje atropelo orgulho pra matar a saudade E mesmo sabendo que cê não merece O ar que respira que acaba comigo Mas que minha bebida não consiga apertar o vermelho Quando o sol volta te liga E tentativas em vão Tirar você do meu colchão É só ver meu beijo em outro Tu volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo Tentativas em vão Tirar você do meu colchão É só ver o meu beijo em outro É o aboiador E qual a oração desse vaqueiro Tá sofrendo e tá doendo E é por causa dela Uma vaqueira dos olhos claros Do sorriso largo Me canta com ela Como é que o vaqueiro não chora Vendo ir embora Essa mulher que lhe trouxe o sorriso Como é que ele não caiu a cela E fecha as cancela Desse coração sem prejuízo Como é que eu vou botar o boi no chão Sem ela na plateia Sem ela Quando é que eu vou me envolver com alguém Se o coração é dela Sem ela esse vaqueiro quebra Sem ela esse vaqueiro quebra Em nome de uma vaqueira Em nome de Dola CZ Esse é diferente E o coração desse vaqueiro Tá sofrendo e tá doendo E é por causa dela Uma vaqueira dos olhos claros do sorriso largo Me canta com ela Como é que o vaqueiro não chora Vendo ir embora Essa mulher que lhe trouxe o sorriso Como é que ele não caiu a cela E fecha as cancela Desse coração sem prejuízo Como é que eu vou botar o boi no chão Sem ela na plateia Sem ela Como é que eu vou me envolver com alguém Se o coração é dela Só dela Como é que eu vou botar o boi no chão Sem ela na plateia Sem ela Como é que eu vou me envolver com alguém Se o coração é dela Sem ela Esse vaqueiro quebra Sem ela Esse vaqueiro quebra Sem ela Como é que eu vou botar o boi no chão Sem ela na plateia Sem ela Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te convencer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Fábio Barroso, nome da fera Pra se apaixonar Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te convencer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar O Zé foi pra vaguejada com a mulher do seu lado Mal sabia na cidade, já rolaram os comentários Todo dia ela saía escondida do namorado Meia-noite dava uma fugidinha no meio do mar Quando ele chegou, todo mundo olhou E o povo gritou É pois, é pois, derram o parede na pista Confundiram com o boi É pois, ele namora com ela e ela namora com o boi É pois, derram o parede na pista Confundiram com o boi É pois, ele namora com ela e ela namora com o boi Tchê, 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 minha vaqueirada no meu Brasil Seu Melzinho da Zaquejada O não O Zé foi pra vaguejada com a mulher do seu lado Mal sabia na cidade, já rolaram os comentários Todo dia ela saía escondida do namorado Meia-noite dava uma fugidinha no meio do mar Quando ele chegou, todo mundo olhou E o povo gritou É pois, é pois, derram o parede na pista Confundiram com o boi É pois, ele namora com ela e ela namora com o boi É pois, derram o parede na pista Confundiram com o boi É pois, ele namora com ela e ela namora com o boi Outra aprovações Pegada do coiote O Melzinho da Zaquejada Vem também a Zaquejada, isso é Caciso do acordeão A lotitude de custódia Meu vaqueiro vai diferente Banda pra tocar no palidão A mesa que o Boadinho chegou, viu? Sai, um, beijão Vem assim, ó Trabalhando bastante Cheguindo adiante A pressão é constante E isso é vaqueijada Corrego é importante Balança com o Raul Que o vaqueiro chegou Autoriza o juiz Com o nosso protetor Essa é a vida Que eu dou, alô Trabalho perfeito Vou com o ADC Nós não vem pra brincar Nós faz acontecer E o juiz Porque eu falei Na boiada preta Nós não podemos vacilar Falei com o meu patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa Nós não podemos vacilar Prometi com o patrão Que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida do vaqueiro Trabalhando bastante Chegindo a diante A pressão é constante Isso é vaqueirada Corrego é importante Balança com o Raul Com o vaqueiro Chegou Autoriza o juiz Com o maço protetor Essa é a vida Que eu dou, alô Trabalho perfeito Voltou pra descer Nós não vem pra brincar Nós faz acontecer E o juiz Porque eu falei Na boiada preta Nós não podemos vacilar Falei pro meu patrão Que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa Nós não podemos vacilar Falei pro meu patrão Depois de Vitor Vem descendo Ronaldo Leandro Traga pra cá Traga pro Vitor Vitor Silva Cuida Por lá O boi vem pra cá Por lá Por lá Agora Deixa descer Deixa passar Vitor Silva Vem descendo Vai chegando pra lá Doutor Valeu 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 É, na cena. Fala José. E aí, Dudu. Dentro, 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 dentro. Deixa o avô e foi recorrer. Está fazendo mesmo? Está melhorando. Isso era nojento até para montar. Eu vi lá que estava piando para montar. Aí, a mesa já frequenta lá. E aí, todo mês se pudim de parte daquela suplanda. Aí, o Cabo duvidava. Ele, naquele tempo, Cabo está aqui. Estão 18 lá dentro. Um cabelo é o carro grande, grande aí. Rápido. 11 horas eu estava na daura. Eu gasto R$ 60,00. Oxe, que negócio só. Valeu. Vai, vai, vai. Vai com o parquinho. Vai, vai. Vai? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A posição correta. Vou botar um retorno. Retorno para ele. Cuida a posição. Vem empurrando a sina negata. Vem empurrando a gente, välzionais. Agora quem vem, vem o Carlinhos e mostra 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 Agora quem vem, vem o Carlinhos e mostra